Você sabia que a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram, quando não é de cliente, tem a ver com os materiais que eu uso e os materiais que eu indico? Sim, essa é a pergunta que eu mais recebo. Porque as pessoas que estão começando na aquarela ou em qualquer tipo de jornada artística, tendem a se preocupar em obter o resultado melhor, mais rápido. É óbvio. Por algum motivo, quando eu comecei a minha jornada, eu não fiz, não segui esse caminho. Eu não busquei ajuda nesse sentido. Eu preferi desbravar o meu caminho por conta própria. Eu não sabia que isso faria com que a minha jornada fosse mais demorada. Tanto para eu aproveitar o meu processo, quanto para eu obter o resultado que eu desejava. Então, hoje, quando as pessoas me perguntam sobre material, eu indico, sim, o que eu uso e o que eu indicaria para alguém que não quer gastar tanto, que está começando. Porém, a coisa que eu mais prego nesse sentido é o seguinte. Arte tem a ver com liberdade. Tem a ver com o que você faz de dentro para fora. Tem a ver com o seu coração. Então, eu acredito que você deva, sim, conhecer os materiais, porém, não se agarrar ao que é certo. Ao que aquarelistas mais tradicionais dizem que você deve ou não fazer. É apenas um caminho para se obter um tipo de resultado. Você pode encontrar vários outros caminhos que vão te levar ao mesmo resultado. Então, você deve seguir, mais ou menos, a seguinte regra. O processo é prazeroso para você com aquele material? O resultado está se aproximando do que você busca com aquele material? Então, pronto. Você pode, inclusive, misturar diferentes materiais e técnicas, se assim você desejar. Não precisa ser uma coisa engessada. Pode ser uma coisa que seja fluida, solta, e que você, com certeza, vai aprender muito mais seguindo esse caminho tão cheio de possibilidades, do que simplesmente pensar, eu tenho que comprar papel de algodão e tinta profissional, senão eu não vou ter o resultado que eu quero. Até hoje, eu uso o papel Monval. O papel Monval é um papel de excelente qualidade, da Kansom. Ele é 100% celulose e é considerado pelos aquarelistas mais tradicionais um papel para estudo. No entanto, ele é o que me passa a maior segurança durante o processo. Eu gosto de sentir segurança no meu processo. E, principalmente, o resultado que eu quero. O papel de algodão é extremamente prazeroso de se trabalhar, mas eu não consigo sempre o resultado que eu quero. O Monval me passa a segurança, ele me passa a certeza de que eu vou obter o resultado que eu preciso. Mas essa é a minha jornada. Nem todo mundo precisa ser assim. O que eu quero te dizer com esse vídeo é pra você permitir que a arte seja a liberdade pra você também. Que você encontre na sua busca o material que vai te trazer prazer no processo e satisfação no seu resultado.